E aí galera, mais uma live aqui do canal Vlog do Carioca Galera, hoje eu vim aqui no Lebron dar um rolezinho com vocês aqui Pra gente fazer uma livezinha aqui Fazer até a questão da livezinha teste aqui do drone hoje Galera, segura aí, fica junto com a gente até o final Que eu vou levantar o voo aí com o drone no final E vou fazer uma livezinha com o drone aí Pra gente até testar, né? Pra saber como é que vai funcionar aí Até porque eu fiz só um teste pra saber se dá, né? Deu certo e agora a gente tem que fazer a live com o drone aqui na rua Beleza? Então é isso aí, estamos aqui no Lebron Vou dar um role com vocês pela praia aqui mesmo Tá bom? E vamos que vamos, galera O tempo aqui já tá mudando Acredito que amanhã ou depois de amanhã aí Já começa a cair a chuvinha de novo E é isso aí Bora lá, galera Quem tá chegando agora aí, galera Já deixa o likezão Beleza? Quem não é inscrito no canal E já se inscreve no canal Dá aquela moralzaça Galera, se tiver como dar aquela compartilhada também Vai ajudar muito o nosso canal aí Beleza? Então vamos lá, galera Já vou colocar a câmera aqui no lugar E vamos que vamos Depois de muito tempo eu fui descobrindo um macete aqui no meu powerbank Vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo Opa Opa Levanta de novo Aí, beleza Show, galera Vamos começar nosso rolê Deixa eu abrir aqui o celular Pra me ver os comentários Aí Vamos de bola Deixa eu ver se tá gravando Show de bola Ué Então tem que ficar atrás Deixa eu botar o seu marzinho aqui Cheiro de eucalipto Bom, né? Bom, meu Deus do céu Ué Loiva Não, não, não Marquinha, não, né? Show Conecteiro Agora vamos fazer o nosso conteúdo O sol acabou de ir embora agora, cara Tava o solzão rachando aqui até agora Do nada o solzinho parou de De raiar O cara mudou o modo aqui De filmagem Vamos ver se vai melhorar Agora eu consigo baixar aqui De levantar as coisas, ó Tranquilo Ai, meu filho Deixa eu entrar no chat Meu Deus Que dificuldade Vou entrar no chat aqui agora, galera Se eu lá ajudar Eu não vou conseguir Opa, boa tarde de Lisboa Rui Teixeira Valeu, Rui Forte abraço aí Galera, boa tarde a todos, tá? Boa tarde a todos que tá chegando agora na nossa live aí Eu vou... A gente tá aqui no Leblon, tá, galera? Vou dar um rolêzinho pela praia aqui A praia hoje tá, né? Até pelo clima que tá hoje, né? Tá bem lotada, cara Eu acho que tá Tá bem cheia a praia hoje E aí Vamos lá fazer o nosso rolêzinho De sempre aí Ainda tem que pegar no tranco Eu tô igual com esse carro velho Ainda tem que... Tem que... Demora um pouquinho pegar no tranco Mas depois que eu pego no tranco Vai embora Eu quero que meu brother Se estiver precisando de um ajudante Vai dar um rolê no EJ Almir Júnior Ô, Almir Valeu, Almir Vamos marcar um dia aí, Almir Marcar um dia pra nós dar um rolê aí, pô Claro, cara Toda ajuda é bem-vinda, meu amigo Toda ajuda é bem-vinda Valeu, Cris Santana Luiz Porto Valeu, Luiz Porto Ivo Valeu, Ivo Oliveira Tamo junto, irmão Ai, toma aqui Um chinelo aqui Aí você já fica ali no esquema ali Me esperando O negócio agora Atravessar por quê? Pra cá não tem não, será? Hã? Será que não para aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos descer aqui Vamos pela areia agora Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu mandar um alô aqui pra Nova Iguaçu Meu amigo Um abraço aí pra galera de Nova Iguaçu Marcando presença na nossa live aí Valeu Uma força, hein? Final das férias, galera Isso aí, Paulo Santos Na verdade é final e início pra alguns, né? Tem um amigo aí que vai vir Vai chegar aí agora no carnaval Pra ele é o início das férias dele, né? Então Mas se for olhar as férias escolares, né? Já vai acabar, né? Vai começar a estudar E a galera Eu acho que quando acabam as férias escolares Já acabam as férias dos pais, né? Que aí já tem que estar naquela correria Já vai ter que gastar dinheiro com escola Matrícula Material Que não é barato Então aí já As férias Pros pais, né? E pras crianças já Se acabam mesmo Vamos que vamos Galera que for chegando Já vai deixando aquele likezão Beleza? Quem não for inscrito no canal Já se inscreve no canal Bora que bora Salve Boa tarde, bravo E a todos Olha o Pereira aí Valeu, Pereira Forte abraço Nossa, aí Estamos no SESC Só curtindo as piscinas Pô, aí sim, cara Pô, o morro Dois Irmãos Hoje está tudo tampado O Crias tampou tudo Tudo, tudo, tudo Tudo tampado Está vindo a frente fria De novo aí, né? Deu acho que uns dois dias aí De Uns dois dias de trégua aí A chuva Já acredito que Vai voltar a chuva de novo Tá pra quinta-feira Começa Peraí, galera Solta o botão Aí Acho que assim fica melhor Boa Coloquei o Culler Aqui Nem precisava Boa tarde, carinho Que está assistindo Desde Assunção Paraguai Raul Frutoso Valeu, Raul Forte abraço aí, meu irmão Faço pra galera do Paraguai aí Marcando presença Boa tarde, Wagner Nossa Nossa, na última vez que eu vim pra cá Gente, na última live que eu fiz aqui Eu fui E voltei Só que quando eu fui Eu fui nessa areia aqui Né? Nessa areia mais Areia mais socada, né? Agora na hora que eu voltei Nossa, o mar está quentinho, gente Quente Vocês não tem noção Caramba Achei que estava frio pra caramba Aí quando eu voltei Eu voltei pela areia fofa Ah, meu amigo Eu vou te falar um negócio Eu fiquei uns dois dias Sem aguentar andar Não é brincadeira não Nunca aconteceu isso comigo Eu não consegui andar, cara Parada sinistra Eu até comecei por aqui hoje Eu ia começar lá do arcoador pra cá Só que o sol estava muito forte Eu falei, cara Ficar contra o sol Fica muito ruim, né? Nossa Aqui virou uma montanhinha aqui Eu falei, cara Não dá, né? Não dá Então aí eu peguei Vou começar daqui do mirante mesmo Aí o sol vai embora Boa tarde, parceiro Fã interior de São Paulo Valeu, Júlio César Forte abraço Nossa Quer andar por cima aqui Não tem jeito, mano Espero carnaval A live será direta Já está convidado Só confirmar, meu amigo Almir Júnior Beleza, Almir? É, cara Eu vou até falar com vocês Vou esperar chegar mais uma galera Eu vou explicar Mais ou menos o cronograma Que eu vou fazer Pra fazer o O conteúdo de carnaval O conteúdo de carnaval A galera sabe que eu sofro pra caramba Com a questão dos dados Que consome muitos dados De internet Então, assim Pra eu não ficar sem internet No carnaval O carnaval já é semana que vem Já é semana que vem Então, eu não vou ficar fazendo muita live Durante essa semana Pra ficar consumindo os dados Pra chegar no carnaval Quando a gente Que é o foco legal Pra gente Trazer o conteúdo pra vocês É a gente ficar sem internet Então, eu vou tentar fazer O mínimo de conteúdo possível Durante essa semana Não vou deixar sem conteúdo O canal, tá? Mas eu vou tentar diminuir um pouquinho O tempo, né? E a frequência de live A gente faz mais ou menos assim Umas 4 ou 5 lives Durante a semana Aí eu vou tentar diminuir Fazer umas 3 E... Pra gente economizar Porque senão, cara Não dá Não dá mesmo Nossa, cara Eu não tô entendendo essa câmera Ou é eu que tô enxergando Quero que pegue um pouco Os prédios lá em cima Mas sabe passar por cair Gente, então Olha só Nesse final de semana No domingo Era pra ter ido Só que caiu o mundo Né? Choveu pra caramba Aí A gente ganhou um ingresso Pra... Pra ir lá no show Lá naquele espanta neném Né? Que é um evento que tem aqui Vários Né? Cantores E a gente ganhou Cara, tava com 5 ingressos No dia até postei no grupo Aí do WhatsApp Só que assim Era muito em cima da hora Né? Mandei lá Falei Galera, quem quiser E eu tenho aqui Eu tenho 2 mil Mais 3 pra dar pro pessoal aqui Com o pessoal que ia Acabou que... Que tava... É... Aquele tempo de chuva, né? Começou a chover depois, inclusive Aí o pessoal... Caraca, velho Tá horrível pra andar aqui Olha só como é que tá isso Nossa, mano Tá ruimzão Tipo, virou uma... Fez uma rampa aqui E o lado de lá A... Um banco de areia Mas com a água, né? Voltando no assunto Aí, galera O que que aconteceu? O pessoal deu os ingressos pra gente Que não ia Eles eram de longe Então com chuva pra eles Ficaria ruim Cara Aí tentei lá O pessoal Ninguém quis o ingresso Aí o alô E falou assim Ó, a gente tem que ir Que a gente pegou, né? Do pessoal A gente vai Aí fomos pra lá, cara Foi chegar lá A chuva parou Falei Caramba Sorte nossa, né? Agora eu vou cansar mesmo Desse jeito que tá aqui Deus me livre Ai, que ingação danada Boa tarde a todos, hein? Somos aqui de Porto Velho, Rondônia E adoramos a RJ Ano passado Estivemos aí na maratona E esse ano, novamente, hein? Parabéns pra você, Hernan Ligadaço aqui Casal corredores Ó, um abraço aí pra vocês, hein? Que massa, hein? Imagina Eu tô pensando em também Fazer isso aí, hein? Só que eu não vou aguentar Acho que é correr, né? Fazer uma maratona Filmar maratona No meio dela Ó, mas Caraca, essa foi grande, hein? Nossa, aproveitar pra sair um pouco aqui Pra água aqui Olha só como é que ficou Ficou tipo um banco de areia Olha só, galera Que legal Ficou maneiro, hein? Caraca, eu nunca tinha visto um Leblon assim, ó Acho que esses dias no mar, né? Tava bem revolto Então ele Fez esses bancos Essas rampas, né? E aqui ficou esses bancos de areia Último ensaio técnico essa semana, acho, hein? Eu acho que foi Eu acho que foi o último Não tem ensaio mais, não Agora a loiva vai ter lá hoje Pegar lá o A fantasia dela Eu ia até filmar pra vocês Só que, né? Eles não deixam filmar as fantasias, né? Não deixam nem tirar foto Nem o pessoal que vai pegar lá Aí a loiva já vai hoje pegar a fantasia Então já não tem mais ensaio Semana que vem já é o carnaval, galera Já começa Então já acabou Os ensaios já acabou É... Eu não fui lá, né? No sambódromo Infelizmente acabou que não deu pra ir Fiquei triste pra caramba Questões ali de ficar, né? Com o aparelho ali Que se molhar dá problema Então eu acabei optando por não ir Foi a fera, galera Valeu pela cobertura do carnaval Um salve da galera da Espanha Rafael... Ô, Rafael Forte abraço aí, meu irmão Cara, que eu que... Pô, eu fico felizão aí Da galera aí de fora Tá assistindo o conteúdo, velho Geral aí, né? Muito obrigado a todos vocês aí Na verdade, obrigado a todos, né? Que tá assistindo no conteúdo Cola com a gente aí A gente vai tentar trazer O máximo de conteúdo Pra vocês no carnaval Claro Prezando sempre a nossa segurança A segurança dos nossos equipamentos Espero que vocês entendam aí Se caso acontecer alguma coisa, né? Da gente ver alguma situação E ter que fechar a live ali de imediato Então assim, é uma... É muito difícil, galera Esse conteúdo que a gente faz aqui É um conteúdo dificílimo Eu até pensei, tá? Não vou falar com vocês Até pensei Conversei muito com a minha mulher Da questão da gente não mexer com esse carnaval Esse ano Mas é aquela parada, né, cara? A gente... O canal começou disso, né, cara? Então acho que seria Injusto da minha parte De nem tentar, pelo menos Olha aí onde a água já tá vindo E nem tentar, né? De trazer esse conteúdo pra vocês Então assim Vou tentar fazer o máximo possível Pra trazer esse conteúdo pra vocês E espero que a gente consiga, né? Aquele... Na última aí que a gente fez A galera viu lá, né? É o aparelho aí A setup que a gente investiu A gente conseguiu investir Em um setup aí Que eu já sabia, cara Eu já tava sentindo, né? Na verdade É a experiência do outro carnaval, né? Os carnavais passados Eu já sabia que ia... Ia dar ruim na questão de... De internet E pode ser que dá também problema, tá, galera? Esse ano pode ser que dá problema também Porque as redes das operadoras Estão todas sobrecarregadas, né? O estado aqui, né? Fica aqui Principalmente o Rio de Janeiro Fica super, hiper, mega lotado Vocês vão ver nas lives Eu vou começar Vou fazer algumas lives pra vocês na rua Mostrando o movimento Que vocês vão ver Como que vai estar o movimento Como que o Rio de Janeiro Vai ficar diferente nessa questão Nossa, já tô abrindo Tô quase pisando na língua já Pes dois Dois metros de língua pra fora Foi bom de guerra Valeu, bom de guerra Forte abraço aí, meu amigo Salve, salve Sempre complexo Jota, valeu Espionagem Valeu, espionagem Tamo junto Pretendo correr meia maratona Aí no RJ Esperando abrir venda Ó o Pereira O Pereira já tá O Pereira corre 10km por dia Aí, né, Pereira? O Pereira também tá Tá na espera Vou entrar nesse bonde aí, cara Qualquer coisa Amarra a câmera no Pereira E deixa o Pereira embora Fala, Pereira, vai Mete o Pereira Joga isso aqui pra Pereira Vai embora, Pereira Depois eu te encontro lá No caminho Eu venho do caminho Cara, ficou uma parada Muito doida, mano Olha só o banco de areia aqui E a galera toda Jogando altinha ali, ó Foi até bom que deu uma dividida, né? Passar com câmera Que essa galera jogando altinha É brabo, tá? Espera aí Deixa eu ver se inscreve no canal Isso aí, galera Vamos que vamos, galera Galera que tá chegando E agora já deixa o likezão aí, galera Não esquece do like, não É a galera que não é inscrito No canal aí Já se inscreve no canal Pra dar aquela força pra gente Se tiver como Também dar aquela compartilhada Vai ajudar muito Nosso canal aí, galera Galera Nossa, deixa eu Agora é o nariz correndo Eu cansado Mas vamos que vamos Vamos que vamos Isso aí é o Eu tava até conversando Com o Rosiel hoje, né? O Rosiel 57 A galera que não conhece O canal do Rosiel aí O Rosiel faz um cara Faz live Ele é muito difícil, né? Muita gente conhece ele aí O Rosiel faz live lá no João Pessoa O nome do canal dele é Rosiel, né? Com Z e com dois O Mais barato aqui, ó 57 Amigão meu aí Gente boa demais Me ajudou pra caramba Já aí Me ajuda até hoje, né? Tava conversando com ele hoje Ele falou Cara, esse conteúdo nosso Irmão A gente sofre muito E é o nosso conteúdo Não tem como, cara Não tem jeito de correr disso Então A gente tem que aceitar ali, né? Olha o tanto de gente Jogando altinha Caraca, meu irmão Funga, funga Não, vocês estão Não é possível que vocês estão conseguindo Toda hora a fungação Se eu tivesse com a outra Um outro setup aqui Eu ia botar no privacy Eu ia resolver esse problema na hora O problema é que esse aqui Não tem como eu botar no privacy Esse é o próprio Vamos suas lives na praia Então, ei Vivi Um abraço, Vivi Que bom, hein? Que bom que vocês estão gostando aí Do conteúdo Vamos que vamos Faço os após Quantos caros Renan vai correr na maratona? Será? Corri Eu já corri muito já, né? Quando era mais novo, né? Agora, pô Tô com 35 anos aí Acho que Na época eu tava novão Fazendo sanda aí Que é o box chinês Era outra Outra vibe Galera Tem um LivePix aí, galera Fixado, tá? Em cima do chat A galera que tiver como Dar aquela força aí Pra gente aí no LivePix Vai ajudar muito Mas muito mesmo O nosso canal Tá? Inclusive, hoje A gente conseguiu vir pra cá, né? Com o dinheiro Que a galera tá ajudando a gente E É de grande ajuda, tá, galera? Deixa eu só fazer o teste aqui Do LivePix Pra ver se ele tá funcionando Que às vezes a gente coloca aqui Ô, fundação danada Mas foi o ar-condicionado do carro, mano Que a gente veio um carro lá Nossa, mano Ar-condicionado do carro Até o cara tava afundando Falei, tá doido Mas tava brabo Peraí Já mandaram aqui E não saiu, né? Calma aí Que vai sair agora, galera Ih, opa Desconectou aqui o negócio Tava desconectado Por isso Aí, calma aí Que agora acho que vai Não, rapaz É, pessoal Brad Pitt mandou 5 reais Praia mais linda do RJ É, essa praia que é bonita mesmo Agora vai ficar repetindo Eu apertei duas vezes pra repetir Praia mais linda do RJ Agora vai, repete mais uma vez Só pra acabar de completar Apertei duas Aí ele repetiu três Caraca, mano Não dava passar Ih, Jesus amado E o medo dessa bola bater na câmera Vou passar por dentro aqui Aqui acho que já dá pra gente passar Muita gente que tá aí na praia Que tá de férias E tem muito turista também Cara, e tem a galera do Leblon, né? Que eu sempre falo com vocês Se a galera do Leblon Tem grana pra caramba, né, mano? Pessoal, aqui tem muita grana Então pra eles Isso aqui é É lazer, né? Isso aqui é lazer Isso aqui é quintal Muita gente aqui é quintal da casa do cara Essa galera toda tá de férias Vai voltar agora Semana que vem agora Acho que volta as aulas Então Acredito eu que dou uma diminuída aí Aí Agora sim Aqui já deu uma diminuída aqui de Rapaz, o canal acho que já tá ali, mano Não vou atravessar aquele canal ali, não Vou atravessar lá pelo calçadão Aquele canal ali é assim Fui atravessar um dia ali Vem água até no meu peito, mano E eu com os equipamentos Peraí, você é louco Faz antes de ir Você viu como Acho Acho Ela tava Olha o Sidney Valeu, Sidney Quando tem live em São Gonçalo Nossa, em São Gonçalo, cara Aí é complicado, mano São Gonçalo não dá pra trazer conteúdo não, mano Tem lugar que não... Galera, tem lugar no Rio de Janeiro Que não dá nem pra... Não dá pra ir ainda mais filmar Né? Fica complicado Não tem jeito não Senão tinha muita live do Raiz lá, né? Do Drive Raiz lá em São Gonçalo Ele nem abre live lá na casa dele Sempre abre a live já Né? Lá na... Na ponte Ou depois da ponte ali Então você já deve Desconfiar que ele não dá, né? Cara, eu faço live Aonde é mais seguro Mais tranquilo Até porque também Eu tô mostrando pra vocês O local O local onde vocês A galera que é de fora Vai curtir, né, cara? Você não vai vir Você não vai vir pra... Você não vai vir pro Rio de Janeiro E vai andar Dependendo do local Você não vai, cara Só se você tiver parente por ali Mas você não vai Então o local que eu mostro pra vocês São os locais de ponto turístico Onde tem o movimento Onde tem a... Onde é tranquilo De você estar ali Fazer suas fotos Suas filmagens Faz água quentinha Cadê o drone? O drone tá... Tá na pista Daqui a pouco a gente vai subir ele Ou a gente vai fazer a livezinha com ele Jesus O dronezinho tá no esquema de segurança, né, mano? Não sou trouxa de andar com drone aqui Na minha mochila, né? O drone já tá lá na área de decolagem dele lá Só esperando O que eu falei com vocês Por isso que não dá Pra eu trazer o conteúdo com drone direto Queria muito Onde eu for Tava com drone aqui na mochila Só que... Né, cara? É Rio de Janeiro Então a gente tem que saber A gente tem que andar do jeito que a banda toca aqui, né? Queria muito estar com drone em qualquer lugar, né? Estar aqui agora para ali Todos os dias que a gente estivesse fazendo live Igual lá a gente foi para o Jardim Botânico Acabou que a gente não conseguiu entrar de novo Né? Pô, subir ali Se já não deu para entrar A gente subia com drone, pá Pô, aí seria top Mas eu tenho que andar conforme a banda E toca Mostra de copo Nem me chamou, hein? NP Drones Oficial O NP é o... É o Paulo? É você, Paulo? É o Paulo, cara Ô, Paulo Rapaz, rapaz Saí numa correria, cara Nem a... Minhas lives, cara É mó doideira Minhas lives é tudo decidido na hora Você pode ver que eu não programo a live Tipo assim, de um dia antes de programa Não tem uma live minha que eu conseguir programar um dia antes Até porque eu não sei o que vai acontecer, né? Aliás, minha mulher que falou Falei, agora não vou ter cliente agora Tal, vamos lá Aí eu já peguei, já programei Já o quê? Com uma hora de antecedência É eu mesmo Olha o Paulo aí Galera Quem não conhece o canal do nosso amigo aí Paulo Tá? Foi ele que me vendeu o drone aí Cara, super gente boa Me passou todos os macetes Tá aí o nome dele O nome do canal dele é NP Drones Oficial Galera que tiver interesse daqui do Rio Ou até de fora do estado, tá? Ele tava até esses dias respondendo Um dia que eu tava lá comprando o cartão Eu fui comprar o cartão de memória junto com ele Lá, ele que me indicou a loja Né? Ele... Tinha um cara lá do Espírito Santo Conversando com ele lá Mandou o WhatsApp pra ele lá na hora Lá perguntando, né? Sobre dicas O cara é especialista em drone, galera Quem estiver precisando aí De dicas Né? E também acompanhar também, né? O canal dele aí Que ele faz vários vídeos aí Mostrando, né? Paisagens Galera, entra aí Né? E se inscreve no canal do nosso amigo aí, ó NP Drones Oficial Ele fica lá no edifício central, galera É Paulo O nome dele Super gente boa O cara já fiz Até amizade Já virou um amigo aí Mas vamos marcar sim, Paulo Vamos marcar sim Vamos fazer aquela parada Que eu te falei lá, pô Eu tô combinando com ele Pra gente fazer umas lives Só de drone Só de drone Eu subo o meu Acabou a bateria Eu desço Já conecto Né? A chave de transmissão No dele E sobe o dele Pra não parar Ficar só voando ali Com o drone ali Fazer um teste Falei com ele pra gente fazer um teste Pra ver, né? Se dá certo Cara, esse aqui já é o canal? Será? Opa André Casas Você tá aí no Lebron Cadê? Próxima semana Ô André Chama a gente aí Pra nós Combinar alguma coisa E tomar um CV junto Oi Mas saiu agora Você mandou agora? Tá aqui no meu telefone Recebi sua mensagem aqui Saiu aqui Beijo, ó Ah, já tô quase chegando Já tô quase chegando Caraca, velho Agora é o canal aqui Ele tá bravo Tá, beijo Tchau Rapaz, agora pra passar aqui Que vai ser o bruto, hein? Tem que ser ninja Pra passar aqui agora É aqui que é o canal mesmo Só que hoje não tá fundo não, cara Acho que fizeram algum esquema aqui Vamos ver agora Posso cair, né? Se cair aqui dá ruim Uh Solzinho esquentou, hein? Jesus Nossa, rapaz Uma correnteza Ai Tomei um banho Caramba, cara Morou na bermuda toda Ah, não Essa ganagem Bermuda não é essa Bermuda pra secar agora Três dias pra secar Aí o canalzinho aqui, ó Que vem água lá da lagoa Vou até passar rápido aqui Pô, na hora que eu passeio Eu não dou um banho Tá bom Tá na chuva pra se molhar Tá na água Tá pra tomar um banho Tá tranquilo, gente Deixa eu ver Ah Tá fácil de passar Não, até que tá, cara E já Me considero um carioca, né, cara De coração, né? Mas não sou carioca nascido aqui no Rio, não Obrigado? Mas eu nasci No lugar que eu nasci É divisa com Minas Gerais Então pega o sotaque um pouquinho de mineiro mesmo Ainda mais que eu nunca quis perder esse sotaque Nossa Rapaz, o helicóptero passando um do lado do outro Isso dá ruim O drone tem que tomar cuidado é com isso aí, ó Olha a altura que esses caras estão Escatam uns 50 metros de altura Acho que até menos se der bobeira Vou muito baixo Esse é o maior problema Galera, vamos lá, galera Vamos subir o like aí, ó 531 pessoas na live, galera Vamos dar aquela força aí Vamos sentar o dedão no like aí Só com like, galera Que o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo E acaba aí divulgando mais o nosso canal E ajudando a gente O like é grátis, galera Não custa nada Dá aquela força aí, aquela moralzona Quem tiver como aí O cara, olha, poxa Aqui de novo, hein Que vontade de estar nessa praia Obrigado pela live Ô, TT Valeu, TT Santos Forte abraço, hein É, menino Isso aí vai Vai ter oportunidade, né, TT Daqui uns dias você tá aí curtindo Gente, e tá uma delícia A água quentinha Vocês estão achando que é sacanagem minha Água quente Não tá fria a água Eu tô bobo de ver aqui, ó Tá igual a piscina lá Do condomínio lá A água você vai entrar Cara, parece um forno É melhor ficar na água do chuveiro Do que na água da piscina E aqui tá do mesmo jeito, ó Cara, olha só Não sei se é Acredito que é o que é o mar todo, né Que tá assim Eu nunca vi o mar assim não, tá? Com a água tão quentinha assim Boa, né, né? Tô, era muito fora aí com o pessoal Muita gente não quer falar, né? Você pode ver que até a Globo sofre com isso Às vezes tá ali, vai falar com alguém Chega na ao vivo ali Mete o microfone na cara da pessoa A pessoa já vira Então a gente aí Se a Globo passa por isso Imagina a gente Então fica complicado, né? O conteúdo gravado seria tranquilo Fácil da gente fazer isso Mais um conteúdo Igual a gente faz aqui ao vivo Abelio Cabeça de Ovo Mandou cinco reais Eu queria ir pro Rio de Janeiro Mas tenho vergonha da minha cabeça Ué E eu tenho vergonha da minha barriga Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu vou pra praia do mesmo jeito Tô na barrigueira danada Eu vou ficar preocupando com barriga Com a aula dos outros Tá louco? O negócio é você botar uns 50 reais no bolso E ir bonito pra praia Com 50 conto você tá Ih! E você come camarão no espeto Toma um mate Come um milho Ainda volta feliz pra casa ainda Com milho agarrado no dente ainda Ih! Volta felizão Pra quê? Fica preocupado com a cabeça não Abelio Cabeça de Ovo Não se preocupar não, meu amigo Valeu, valeu, meu amigo Tamo junto Bom abraço Amém Igualmente Pro senhor também Deixa eu ver aqui No último carnaval Pegaram No seu É E até quebraram Você lembra? Verdade, Renata Renatinha aí, Renata Verdade, rapaz No último carnaval O cara veio e pegou no meu gimbal, cara Meteu a mão no meu gimbal Quebrou Meu gimbal Ficou todo Bambu Lula de carnaval Foi brabo o negócio Agora a gente não tá com gimbal mais, né? Agora a gente tá Com as câmeras aqui Que fica acoplada na mochila Só que tem que ser muito ligeiro, cara Tem que ficar muito ligeiro Por isso que não tem como Ficar no meio de bloco, né? Vou tentar sempre Tá fazendo conteúdo pra vocês Mas pelos acessos, né? Dos blocos ali Não vou ficar ali Dentro do bloco não Porque Os equipamentos São equipamentos que Hoje aqui no Brasil Não é fácil Você comprar, né, cara? Infelizmente, né? Antigamente era Era Já era difícil, né? Agora depois das taxações aí Ficou mais difícil ainda Ó, estive na sua terra E no final de semana passada Em Guarapari Valeu Tatu Ô, rapaz Guarapari Guarapari é top, hein? É, Guarapari Eu morei lá Quase dois anos Em Guarapari, né? Guarapari é show de bola Lindo, lindo também Só que Guarapari É aquele negócio, né? É verão, né? Fora do verão ali É só pro cara ir Pra descansar mesmo Porque não tem nada Pro cara fazer Mas no verão, meu amigo O verão do Espírito Santo É Guarapari, né? Não tem outro local Pro cara escolher Mil likes hoje Isso aí, ditão Valeu Ó, nem pode dar bobeira não Não, não dá Não dá Salve, Lobi Qual é o nome dessa praia? Aqui é no Leblon, cara Na verdade agora é Ipanema, né? A gente já tá na praia Depois que passa ali Daquele Daquele canal ali Ele já passa pelo Aí já vira Ipanema Então antes do canal ali Era Leblon Depois do canal Já é Ipanema Então o canal divide As duas praias, tá? Aqui a gente já tá Em Ipanema já Lá no apuador Lá no finalzinho Lá, não sei se vocês conseguem ver Se eu consigo passar aqui Se eu tomar uma bolada Na Barra da Tijuca O que? Não, Barra da Tijuca Os famosos É Barra da Tijuca Já Infelizmente é um lugar Que não dá A gente até Já até discutimos isso Na outra live aí Várias pessoas Querendo que a gente Fizesse live lá E eu não vou me arriscar Vou ser sincero com vocês Eu faço igual eu falei com vocês Aonde dá pra fazer o conteúdo Onde não dá, galera Infelizmente Eu nem me arrisco a fazer Nossa, Deus Deixa eu passar com a mãozinha Com a água Muita Muita água Viver da rua Cara Agora começou a galera Da Da altinha de novo Tem que ficar Um pouquinho longe Deixa eu ver aqui Esse trampo Esse trampo Isso é muito zoado Aqui em Sampo Só asfópolis É ruim demais É o trampo ruim Deus me livre Rui demais O escritório meu Tá quase na praia Já Falar igual aquela música Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia Deixa eu ver Deixa estar Deixa estar Como está Galera Quem tá chegando agora Aí galera Já mete o dedão no like Aí já dá aquela ajuda Pra gente aí Beleza Quem não é inscrito Do canal Já se inscreve no canal Dá aquela força E vamos que vamos galera Cara Eu não tô gostando Desse modo Que eu coloquei Quando eu baixo aqui Um pouco Ela baixa a câmera Tinha que deixar no outro modo Que trava tudo a câmera Fica só numa altura Certa Olha lá Peraí Acho que eu subi Depois eu tiro ela aqui Mexa Ai Essas batatas da perna Agora já tá acusando Já hein A praia é lotada É Tem que Lotada Eu fiquei de cara A gente tava lá no mirante Lá do Leblon Eu comecei por lá E dali já dava pra ter uma noção Já que a praia tava super lotada Agora o ensaio da escola do samba Não tá na rua Tá sendo sambor É ô Cid Na verdade Acabou os ensaios Se tiver mais alguma escola Que tinha o direito De fazer um ensaio Ali no sambor Mas acabou Acabou Agora É só agora No carnaval mesmo Que vai rolar os ensaios Por que Não gosta de ir na Barra do Tijuca Cara Porque lá Lá é controlado Por 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 Os outros esquemas Entendeu Porque eu não gosto de ficar conversando em live Isso Lá é complicado Entendeu Lá não dá Lá se você filmar uma pessoa lá Que ela não quer que seja filmado lá Ele não vai falar Nem vai conversar com você não Ele já vai Resolver o seu problema lá mesmo Então pra eu não sofrer nenhum tipo de retaliação Eu prefiro não ir Podem ver que eu não frequento esses locais Assim que não tenha Né Um local aí Que tem Controlado por alguma Facção Alguma coisa assim Não Não Filmo Até porque eu tô aqui fazendo conteúdo de turismo Não tô fazendo conteúdo Né Pra atrapalhar Atrasar a vida de ninguém Entendeu Então já que eu sei Eu moro aqui Já tem oito anos Eu conheço como a banda toca Eu não prefiro não ir Então é por esse motivo Que eu não vou pra Barra da Tijuca Não quer dizer Olha só Deixa eu só explicar pra vocês Não quer dizer Que se vocês Forem lá Vai ter problema Não tô querendo dizer Eu que estou fazendo filmagem É perigoso pra mim Não é legal pra mim Mas se vocês chegam aqui no Rio de Janeiro Vocês que são de fora Quer dar um rolê lá Me conhecer Aí é uma coisa É diferente Entendeu Mas eu fazendo vídeo Fazendo essas paradas aqui Cara Já não dá Não dá Então assim Eu sempre vou explicar pra vocês Quando dá pra ir Ó galera Aqui é tranquilo Aqui dá pra filmar Fazer vídeo Fazer isso Fazer aquilo Tranquilo Entendeu Aí tranquilão Aí o que eu vou falar com vocês Aí vocês Entendeu Como é que é a parada Então é isso aí Cara Essa parada aí Que eu tô explicando pra vocês O Rosiel eu acompanho muito bom E tem o Paulo Acanda Do Balneário Que eu queria conhecer mais Show de bola Show de bola Esses caras aí são maneiros mesmo Onde ele está aí É mais social Isso Aqui é mais tranquilo Aqui é bem mais tranquilo Aqui eu já bem faço Aqui eu já faço Já faço o que Já tem um ano Que eu tô fazendo Esse tipo de conteúdo Entendeu Então é mais tranquilo Depois de procurar Bastante É mesmo O YouTube Geralmente O YouTube Consegue entregar Mais esses conteúdos Entendeu O YouTube Consegue entregar Bem aí o conteúdo E muita gente Aí A gente Na verdade Galera O canal Tá crescendo Muito E acompanhando E acompanhando A gente E acompanhando A gente Aí Tem que Cara Tem que Prestar atenção Tinha um doido Ali Cara Monoiado Mano Não tem De nada Do cara Não O cara Parou E ficou Andando Na frente Da câmera Querendo Atrapalhar A filmagem Da câmera Não sei se vocês Conseguiram Perceber Isso Cara É cada um Meu irmão Só Deus Mesmo Cara Fiquei olhando Para ele Fiquei olhando Para a cara Dele Não tem De nada Falei Ué Não sei se era A namorada Dei Que estava Do outro lado Ali Eu achei Que devia Estava filmando Ela Não estou filmando Você viu Isso Viu Lucas Souza Que loucura Caraca Também Tem De nada Mas Pela cara Já deu Para perceber O que Dessa loucura Não estou Falando Com vocês Aí Olha só Se aqui Já tem uns Querendo pagar De doido Achando Que a gente É de fora Aí na hora Que eu falei Com ele Que eu já Nossa Caraca Mano Tomar cuidado Aqui agora Espera aí Deixa eu subir Para cá Que senão A água Vai bater Na minha câmera Imagina Você no local Onde eu estava Falando Lá agora Com vocês Entendeu Galera Então Aqui Eu sempre falo Aqui não é Disneylândia Não estou Aqui para passar A pano Em Rio de Janeiro Não Às vezes O pessoal Vem cá Mas aí Tem muito bandido Porque isso Aquilo A gente já Sabe Que tem Igual Tem em vários Locais Também Vários locais Tem Não é só Aqui Então Eu só Eu só Não gosto Que fica O tempo Todo A pessoa Querendo Estragar A imagem A gente Sabe Muito bem Todo mundo Que está Vendo Esse conteúdo Meu Aqui Sabe Muito bem Como é O Rio de Janeiro Ninguém É otário Ninguém É infantil Ao ponto De não saber Qual é O Rio de Janeiro Só que Eu consigo Mostrar Para vocês Que a gente Consegue Fazer As coisas Aqui Não é Essa loucura Essa doideira Que muitos Ficam Falando Que você Vai sair Lá Que vai virar Esquina O cara Vai te roubar Que você Vai virar Ali O cara Te rouba Não é A Disneylândia Não é A Disneylândia Mas Né É Aquela Questão Você consegue Fazer Suas coisas Aqui Eu moro Aqui Há 8 anos De uma vez Só aconteceu Um vacilo Comigo De ser Assaltado Mas assaltado Nem com Uma mão armada Não O cara Pegou Meu celular Dentro Do carro Eu fazendo Live Inclusive Tem um vídeo Aí Quem não Assistiu Ainda Tem na aba De vídeos Aí Tá Escrito Ali Vai Tá Bem Discriminado Lá Né Que me Assaltaram Aqui Fui roubado Aqui No Rio Tá escrito Lá Na descrição A galera Vai lá Que vocês vão Ver como Que foi Um vacilo É um vacilo Na verdade Eu nem gosto De falar Um vacilo Né Porque o vacilo Foi do ladrão Né Safado Vim querer Roubar A gente Né Mas A questão Eu tava Simplesmente Fazendo um vídeo E com o celular Na mão Ali Ele bem Meteu a mão Mas em oito anos Que eu moro aqui A única coisa Que aconteceu Comigo Foi isso Então assim Não é essa loucura Galera que quiser Vim pro Rio de Janeiro Vem galera Mas segue As nossas dicas Stallone Cobra Mandou cinco reais Eu tô procurando Alguém pra trocar Socos comigo Valendo uma Coca a zero Pra trocar soco Aí sim Meu irmão Se eu tivesse Também a época Lá do meu Sanda lá Eu ia marcar Com você Pra nós trocar Umas porrada Só que eu sou Bom só na canelada No soco Eu não sou muito não É um high kick Meu pega Se pegar É um só O raiz Que tá em dia O raiz No jiu-jitsu Ele tá bom Ele tá praticando direto Agora eu tô Fora de forma Valeu Valeu Muito obrigado Pela força Aí meu parceiro Tamo junto Vamos que vamos Cara Esses últimos Que na tela Sei lá Às vezes É porque Vê que acha O que que acontece O carioca Não tá acostumado Com esse tipo De conteúdo Eu sou o único Que tô fazendo Esse tipo De conteúdo Aqui Eu e mais um Que faz A noite No canal De lá Que é o Madrugada RJ Muitos já conhecem E tipo Ele faz a noite De um estilo Totalmente diferente Do meu Mas o meu estilo Que eu tô fazendo Só tenho eu Então É complicado Até Juntar aquela galera Ali Com o pessoal Começar a ver E tal O pessoal Pou que o pessoal Acostumar Mas muito Acho que é gringo E isso um pouco Que atrapalha Porque as vezes O cara vem achando Que é gringo E a gente E a gente É daqui Da área Já conhece Né Tem o nosso Conhecimento Aí Rapaz Eu tenho mais medo Disso aqui Do que Da altinha A bolada Disso na cara É um nocaute Olha o cachorro Tá concentradaça Fazendo o buraquinho Dele ali Depois ele vai lá E pega o celular Do dono E joga dentro Do buraco E tampa Passar correndo Aqui Porque derrame nele Barulho disso É bom Olha isso Deixa eu falar Que já Deu Valeu Ih caramba Peraí Que a câmera Desconfigurou Aqui Vou abaixar Aqui Deu Deu Desconfiguration Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Boa tarde Tudo beleza Dumeirada Marcando presença Na praia Isso aí Lotado Hoje Tá lotado Paulista Mandou Cinco reais Rio de Janeiro É lindo Melhor praia Do Brasil Ô valeu Meu amigo Valeu Cara É top Com a água Desse jeito Né cara A água Vinha quentinha O pessoal Tudo curtindo Aí ó Todo mundo De boa O tempo Tá dando Uma virada Hoje A galera Consegue Olha lá Deixa eu ver Se vocês Conseguem Ver Olha ali Eu morro Dois irmãos Cara E a pedra Da Gab Ali Tá tudo Tampado Ali Tudo Tampado Tampou Rio É só Passeio Mesmo É Isso aqui É só Pra quem Tem disposição De morar Aqui Né cara Isso aqui Tem que ter Disposição Mesmo Criado No leite Com pera Não vem Pra cá Não Porque vai Passar Mal Aqui Entendeu É só Pra quem É bruto Mesmo Disposição Correria Então Margarida É Assim É liberado Eu vou ser Sincero Eu vou falar Minha opinião Eu não acho Legal Mas é aquele negócio Se é liberado Não tem como A gente Entramar Mas eu acho Super perigoso Extremamente Né É assim O problema É que Tipo Você viu A praia A praia inteira Fazendo isso Daí Aí Tipo Às vezes Você tá passando Ali Toma uma bolada Na cara Uma criança Toma uma bolada Naquela Na cara Ali É complicadíssimo Mas é aquele negócio É minha opinião Não quer dizer Que Pode Se a galera Tá fazendo É porque pode Não tem Se não A guarda Já tinha vindo Aqui Já tinha resolvido Mas acho Que tem um horário Que é liberado Tem um horário Que é liberado Marcos Valeu Marcos É uma maneira Pessoal Deixando maneiras Imagens lindas Zero defeitos Isso aqui é show Valeu Kika Que bom que você tá gostando Eu acho que ficou Júnior Acho que foi isso Eu acho que foi isso Eu nem vi Na verdade Eu vi Porque tava do lado Ali Eu olhei pra frente E falei Que não tem como Pra você não ver Mas não tem como É tradicional O frescobol Foi prejuído Ah entendi Paulo É eu Eu sei que Isso aí Altinho O frescobol Eu não sei Eu tava falando Altinho Altinho Eu sei que tem Um horário Que é liberado Cara Aqui é muita Confusão Vai ter Se for Eu vou falar Vou falar um negócio Pra vocês Muitas leis São implementadas Aqui no estado Só no papel Eles vão lá Implementar a lei Pá Não pode Que isso Aquilo Mas cara Se for botar Na prática É igual vocês Vem aí A questão Da CEOP A CEOP É uma É uma Uma entidade pública Que ela regulariza O pessoal Que faz vendas Em rua Cara Eu não vou falar Minha opinião Porque eu não quero Intrometer nisso Mas o causada Que dá Vocês podem ver Que vocês veem Muita gente Vem muito vídeo Do CEOP Tentando Conter ali As mercadorias Do pessoal Que tá trabalhando E a causada Que dá E a causada que dá Dá muito problema Muito 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 Então assim Muita coisa Que às vezes É implementada A lei Mas a galera Não bate em cima Porque É muita dor de cabeça Anônimo mandou Cinco reais Valeu 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 Meu amigo Muito obrigado Pela força Deus abençoe Fico no alto Do posto É não Salva vidas Tem salva vidas Eu não consigo mostrar Pra vocês Que eu não tô Com a câmera na mão Ali ó Tem um salva vidas Ali em cima Fica ali Em cada posto Realmente foi Com o amigo Falou aí Em cada posto Fica um salva vidas Tem um helicóptero Nossa Olha só o tamanho Desse drone Caraca Velho Gigante Rapaz Um monstro Não é DJ ali não Grandaço É Caixa É Mas a caixa de som É que eu falei com vocês É coisa que não tem como Bom Em Cabo Free Esses dias Eu vi lá Um pessoal que levou Mas o cara levou Parece que o cara Levou um som Daqueles que botam em carro O cara tirou a caixa Do som do carro Levou pra praia Aí o pessoal Chamou a guarda A guarda foi lá E notificou Prendeu o som do cara E tudo Deu maior dor de cabeça Aqui eu acredito Que se uma situação Dessa Pode ser Que dá problema Mas com as caixinhas De som Não evita não E até porque também Cara Eu vou te ser sincero Igual a gente Tá andando aqui Viu uma caixa Só até agora Ninguém Uma também Mas todo mundo Com somzinho Baixinho Ouvindo ali No canto deles Nada daquela coisa Absurda Pra você Tá do lado Ali Né Te atrapalhando Ali Todo mundo Ouve Na altura Considerável Acredito eu Por isso Até hoje Não deu problema Deu uma travada Aí Santa Deixa eu ver Pode ser Deixa eu ver Não tá muito quente Não De boa Aqui É bom Não ter Mesmo Pra não Dar direito É Boa tarde Renan Um abraço Da sua E do Dimas Ô Sueli Um abraço A você E pro Dimas Como é que tá aí Miami Fala comigo Lembrei de vocês Hoje Quando eles sumiram Lá do grupo É que agora O pessoal Deu uma parada De falar lá no grupo Né mano Desses dias Deu um arranca-rabo Lá Eu falei Não vou nem Me intrometer Nisso não E depois Aquele negócio Quando joga merda No ventilador Vou pra tudo quanto é lado Eu tô fora disso Então Não sei de nada Ô Ditão Boa Ditão Tomou um cafezinho Agora à tarde Aqui no Rio Tem que tá com Acondicionado ligado Pra tomar um café Senão o cara Eu respondi aqui Deve ser pequena Mensagem Vou mandar novamente Em homenagem A Maia Minha gatinha Ô TT Você que mandou aí Tem que mandar Mas você tem que escrever Embaixo Tá Você pode deixar aí Se você não quiser Que apareça seu nome Você pode deixar sem nome Não tem problema Mas você tem que escrever Embaixo aí A mensagem Aí tem como mandar Gravado também Com a sua voz Tem algumas pessoas Que tem alguma dificuldade Cara Esse banco de areia Aqui ficou muito louco Isso cara Eu nunca tinha visto Um Leblon assim Leblon Ipanema Olha a viagem Chegando no arcoador E viajando Falando que é Leblon Olha isso galera Só pra vocês terem noção Quanta gente Que tem hoje Nessa praia Solteiro mandou 5 reais Carioca Essa cidade É mesmo maravilhosa Para solteiro Então é o paraíso Lugar lindo E pessoas lindas Sim Cara Eu falo sempre O cara solteiro aqui Com a graninha no bolso aqui Meu irmão Você fica feliz Até pra quem não tem Muita grana Tem que não tem muita grana Tem lugar pra todo mundo aqui Aqui tem Igual eu falo Se você souber curtir Você não gasta muito dinheiro Agora se você chegar aqui Já vou no primeiro lugar Você já olha E já vai direto Então você vai gastar um dinheirinho Cara Aqui meu irmão Pra solteiro aqui Velho Nosso Deus O cara faz a festa O cara faz a festa Contra mulher Contra homem Aqui É o lugar pra galera Curtir mesmo E pra casal também Nossa meu Deus do céu Calma ondinha Calma a onda Vamos devagar Anônimo mandou 5 reais Presente da minha gatinha maia Para o carioca Amo Sua live TT Santos Ô TT Valeu TT Deus abençoe Muito obrigado aí TT Valeu mesmo Eu sou doido pra ter um gatinho Mas meu chau chau Não aceita gato De jeito nenhum Lá em casa Tinha até um inscrito aí Pediu ajuda aí Dos gatinhos aí Rapaz Lá de Nova Iguaçu Tá com Acho que tá com uns 10 gatos Até mais do que 10 gatos lá Teve a enchente lá Acabou com a casa dele Perdeu um monte de coisa Aí a avó dele Já pediu Meu Deus do céu Criança ali Sem Opa Acho que mais que não Aí Ela O cara pediu ajuda Eu procurei Até procurei Que consegui falar Com a casa dos anjos Mas eu não sei Qual foi desenrolada A situação Aí tá lá O dono da casa Querendo que tire os gatos Tudo pra fora Pra ele reformar a casa E quer que tire os gatos De qualquer maneira Que bota na rua E o cara tá no desespero Lá ele e a avó dele A avó dele já não aguenta Cuidado dos gatos mais Eu não sei nem o que eu faço mais Tentei de tudo Queria pelo menos ficar com um Mas Se eu botar dentro de casa Depois eu botar Com aquela Pesa na minha consciência Se meu cachorro Ter matado Porque não aceita Nem por nada É o único bicho Que ele não aceita O resto ele aceita tudo Cachorro Gente Criança Agora gato Meu chau chau Não aceita de jeito nenhum Triste Mas tem fé em Deus Que vai conseguir arrumar Um esquema aí Aí a área mais liberal Foi o Neto Que deu o nome pra ela Mando salve pra Maria de Fátima Ela é sua fã Ô Maria de Fátima Um abraço pra você aí Muito obrigado Por estar assistindo o conteúdo Forte abraço aí Tá? Deus abençoe Mandei, mandei Acabou de passão É aqui Cara, eu acho que é o posto aqui É, aqui é o posto Aqui, galera Olha só Aqui é o posto Da galera LGBT Aqui Entendeu? Que E mais Não é isso? Então essa aqui é uma área Reservada pra galera Que curte Né? Essa vibe aí Do LGBT Que E mais A galera fica aqui Pode ver que tem a bandeira Não sei se conseguem ver Aí aqui Vem muita coisa Aqui Teve uma última Uma última lá Que a gente fez aqui Meu Deus do céu Fiquei até passar correndo A galera é bem liberal Aqui Pra aparecer em vídeo Não dá, né? Nossa, esse cheiro do milho Esse milho tá bom Esse milho tá bom Tá brabo Esse cheiro do milho aí Bom trabalho aí Meu parceiro Deus abençoe Morte cheirosão O milho Manda um salve Pra minha amiga Márcia Que está assistindo Lá em Vila Velha Ô Márcia Forte abraço aí Márcia Muito obrigado aí Por estar assistindo O conteúdo, hein? Seja bem-vindo No nosso canal aí Valeu mesmo, hein? Valeu Mariano Martins Tamo junto, irmão Vamos que vamos, cara Deixa eu ver aqui Gostou Posto 8 Eu nem lembro o nome Desses postos aqui, ó É que tem Aqui agora A gente tá chegando Pé do atuador aqui já, né? Galera, batemos 700 pessoas Na live agora aí A galera que tiver como Dar aquela força aí No likezão A galera que tiver como Dar aquela moralzona aí No compartilhamento também Pra ajudar Vai ajudar muito Do nosso canal Do nosso canal No likezão, galera Né? Vou explicar de novo aí Pra galera Que tá chegando agora O YouTube, né? Só entende que vocês Estão gostando Do nosso conteúdo Através do like Tá, galera? Então assim Galera, tiver como Dar aquela força O likezão é grátis 0800 Não custa nada E vocês ajudam O nosso canal Vocês não tem noção O tanto que ajuda O nosso canal, galera Vamos lá Ô Kika, tem o Pix aí Que é o Pix do Coloca aí o O Barlete, coloca aí O meu Pix aí Normal aí Né? É o e-mail aí Pra quem quiser ajudar aí Né? Que tiver Consegue mexer Com Live Pix É fácil Mas eu sei que tem Às vezes a gente Não consegue mexer Quando a gente Não é acostumado Até eu Na verdade Eu vou ser sério Quando eu fui fazer A primeira vez ali Caramba, bati cabeça Na verdade Eu tenho meses, né? Que eu tô tentando Colocar esse Live Pix No canal E o gorbo até sabe aí Né? Tem um tempasso Tem mais de seis meses Que a gente tava tentando É agora que o amigo Nosso Rafael, né? O Lerfax Lá da Da roxinha lá Que conseguiu Né? Ajudar a gente aí Graças a Deus Ajudou muito O nosso canal E ajuda até hoje É um amigão meu aí Lá de Três Rios Também faz Live Aqui no Rio de Janeiro Tá, galera? Só que ele faz Pela roxinha Né? A galera já sabe Qual é a rede da roxinha aí Né? Muitos sabem Então quem tem conta lá Vai lá no canal dele Segue ele lá no canal Se inscreve lá No canal dele lá Tá? É Lerfax, tá? É Rafael ao contrário Com 2x É só colocar Rafael ao contrário Com 2x Vocês vão encontrar O canal dele lá Ele faz conteúdo Também aqui no Rio Faz Live de 10 horas 11 horas Que ele mora em Três Rios Quando ele vem pro Rio Aqui, mano Ele fica o dia todo Aqui no Rio Fazendo conteúdo Então, assim Se vocês querem saber mais Do Rio de Janeiro Através das lentes Do nosso amigo aí Só vocês irem lá Vocês vão gostar muito, tá? Tenho certeza Sem contar que o cara Tem um coração enorme, mano O cara ajudou muito Aí o nosso canal É assim É o único Igual eu falei com ele Por enquanto É o único jeito Que eu tenho como Retribuir É pedir a galera Pra se inscrever No canal dele lá Na rede vizinha Aí da roxinha Na Twitch Boa tarde Parabéns Mais uma vez, hein? Mevalcir Vieira Valeu, Mevalcir Forte abraço, meu amigo Salve, paizão Romário Valeu, Romário Tamo junto, meu parceiro Em dezembro Foi no Aquador Viu pôr do sol A coisa mais linda Que já vi O Rio de Janeiro É perfeito demais, hein? Uma viagem inesquecível É, eu sempre falo, cara Você, antes de sair Fora do país Pra dar qualquer rolê Você tem que dar um rolê No nosso país primeiro Principalmente no Rio de Janeiro É só acompanhar Nossas lives aqui, galera Né? Com o tempo Vocês vão vendo Como que tá o clima No Rio de Janeiro Eu sempre vou tá avisando Pra vocês Ó, o Rio de Janeiro Hoje tá legal Tá maneiro Dá pra ir suave Dá pra ir tranquilo Quando tiver perigoso Eu não vou ficar aqui Maquiando Eu não tô aqui Pra maquiar o Rio de Janeiro, galera Não tô aqui Pra ficar maquiando Igual vários fazem aí Né? Não falo dos problemas Só ficam tentando Né? Maquiar a situação E falar que é tudo bonitinho Na realidade A gente vai ver Toda cidade do Brasil Hoje em dia Tem problema Né? Uns mais Outros menos Mas aqui Eu sempre vou tá falando Pra vocês Ó, o Rio de Janeiro Hoje tá brabo Galera que tá querendo vir Galera que tá querendo vir Fica esperto e tal Então assim Sempre vou tá passando Pra vocês As informações Corretas aí Até pra Né? Pra gente não perder Nossa credibilidade Aqui no canal Vim pelo Dudu Play Simples Estúdio Ganho Valeu Simples Tamo junto Irmão Boa tarde Já cheguei me inscrevendo JNV Ô JNV Seja bem-vindo No nosso canal Aí meu amigo Seja bem-vindo aí Sinta-se à vontade Né? Pra tá assistindo Nosso conteúdo aí Ó, aqui a gente já tá Pertinho ali Aquela pedra ali Já é a pedra do arcoador É onde a nossa amiga Acabou de falar agora Né? Que o pessoal Assiste ali A Né? O pôr do sol Que é um Né? O pôr do sol Um dos mais bonitos aí Do mundo, né? E a galera aplaude, né? Se você chegar um dia Que vê a galera aplaudindo E não entender nada Já sabe que é ali Naquela pedra ali A galera aplaude Né? O pôr do sol Ui, ui, ui Eu tô impressionado, hein? A praia é lotada É, Tetê? Não O sol tá aproveitando É muito turista também, né? Tem muito morador Mas É muito turista também Tem muita gente Que vem antes do carnaval Que às vezes não gosta De curtir o carnaval Mas aí, pô Vou pegar o carnaval Né? Antes do carnaval Já pra Curtir uma vibezinha no Rio Aí fica uma semaninha Vai embora Aí já, né? Vem aquela galera do carnaval Porque igual eu falei com vocês Carnaval aqui no Rio Meu irmão Fica aí empanturrado De gente É muita gente Ô rapaz Vamos isso aí Vamos aí, galera Vamos aplaudir Eu acho que o ponto sol Vai ser Não, acho que Deixa eu ver, cara São 5h31 Sol aqui no Rio Só se põe lá Pra 6h40 Por aí Vai ser com drone Eu acho Vê como é que tá ali O voador Cara, o trailer da polícia Não tá aqui, velho Esse trailer era pra estar aqui Não sei por que Que não tá aqui Estranho demais Boa tarde Especialistas aí Ficando Eu não vou ler Ô Carlos Eu nem vou ler, Carlos Porque senão Vai ter um monte de gente aí Falando que eu fico falando mal E eu não falo mal, cara Eu falo simplesmente a verdade, mano Eu não sou de ficar falando mentira, não Eu nem gosto de mentira É só aquela mentira Às vezes você tem que falar Às vezes pra safar a sua pele ali De uma coisa muito pesada Agora mentir Por causa de bobeira Eu não gosto não, cara Não sempre eu falo a realidade Né, pra vocês aí Até porque Igual eu falei com vocês É a questão da credibilidade, né, cara E quero perder minha credibilidade Você chegar um dia Que aconteceu uma fita Mas o Renan falou lá no canal dele Que tava isso, isso e isso Claro que não Igual aqui Norcoador Foi até bom a gente entrar nesse detalhe No arcoador tem que ficar ligado Tem um monte de ganso aí, ó Fica um monte de ganso aí Tem que ficar muito ligado Acredito eu que tem polícias aí Tem que polícia Se chegar aqui e não ver polícia Nem vai, tá Nem vai Não inventa de ir pra pedra Sem polícia Você tá no meio Por aí Pelos acessos não Porque É certa a dor de cabeça Tem que ser, né, Carlos? Tem que ser A gente tem que ser honesto Com a gente mesmo E com as pessoas, né? Zona Sul Melhor lugar pra trabalhar Isso aí, cara É, com certeza, né O RJ tem alerta Com certeza Loiva, onde você tá, loiva? Já tô aqui no arcoador, loiva Você tá onde? Não tá longe não, né? Aqui a água já deu uma... Cara De lá até aqui a água Morninha Morna, morna Coisa de louco, tá? Deixa o amigo passar aqui Luizão Barbosa Salve, Carioca Planaltina Distrito Federal Valeu, Luizão Forte abraço, meu amigo Queijo, queijo Tô de óculos Tô de óculos Tô de óculos Isso aí, galera Galera que tá chegando aí, galera Deixa o likezão Dá aquela força aí Dá aquela moralzona no like Ajuda a gente aí E dá aquela força E vamos que vamos, galera O Cri vai chegar no arcoador Querendo ver o ganso Pois eu fiz Vizinha lá Chegando lá vai descobrir Que é aquele ganso Que é É Cara, é isso aí O PH Foi até bom você ter falado aí É bom ler os comentários aqui Que a gente lhe explica Galera, ganso aqui no Rio de Janeiro Quer dizer, mão de elástico Mão de elástico Vamos lá Eu acho que eu piorei, né O mão de elástico É os caras que metem a mão e roubam Entendeu? Você passando com o seu ladinho O cara vem, mete a mão e leva embora Então aqui A galera se chama de ganso Ganso e mão de elástico Ouviu esse pronunciamento aí, meu irmão Já fica ligado Não dá mole Não dá mole Porque os caras são ligeiros Mas é igual aqui, ó Estão vendo aqui, ó A maioria turista Não vi nenhum até agora Nenhum mão de elástico aí até agora Quando eu vejo Eu já aviso a galera, né Claro que também não vou ficar Condenando as pessoas, né Chegar ali e falar Ah, o cara tá com o cabelo pintado Porque o cara é ganso Claro que não Isso aí não vamos Isso aí pra mim é até preconceito isso A gente tem que saber que Porra, às vezes eu podia estar com o cabelo pintado também E não sou ladrão Então eu não gosto muito de De falar Mas quando eu vejo Que dá pra ver na cara É, se dá pra ver Quando anda aquele bondão Tudo junto Aí eu já até aviso Fala galera Essa aí é a galera Que vocês tem que tomar cuidado Mas graças a Deus Não vi nenhum até agora Tá suavão a praia Né Clima Totalmente Agradável Parei até de fungar o nariz São Gonçalo Chamam de mão leve É, aqui é os mãos de elástico Aqui Nem entra nesses detalhes O mundo já sabe Fica em paz É Brasil É, é bom nem ficar entrando Nesses detalhes não É verdade A gente tá em 716 pessoas A gente sabe quem tá assistindo a gente Arveio, né mano Vai que Tem um vendo aí E se sente ofendido Mas é aquela parada, mano Eu não tô aqui pra atrapalhar A vida de ninguém não, meu irmão Não faço o meu corre aqui Faço as minhas paradas É o meu trabalho aí Muita gente às vezes acha Que isso aqui não é um trabalho Né Mas é porque às vezes É uma pessoa que não É meio Alfabeto, né Não sabe o que é as coisas Oi Oi Você viu onde eu tô já? Então 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 Loiva, eu não tô ouvindo Que mandaram aqui O LivePix aqui Deixa eu desligar Você vai vir pra cá? Eu preciso que você venha aqui Ué, loiva Foi o combinado da gente, cara Foi o nosso combinado É Agora eu tenho que ficar esperando Eu tenho que ficar esperando aqui, né Não, sim Mas eu vou ter que Eu só tô te perguntando Se eu vou ter que ficar esperando Então eu vou subir lá na pedra Pra dar um rolê Pra mostrar o pessoal lá Tá, beleza Tchau Pera aí, pera aí Alguém mandou aí o LivePix Só que eu tava no telefone aqui Estava no telefone Não saiu Pera aí Vou repetir aqui agora Alan Três Pernas mandou 5 reais Oi, Carioca Eu preciso do contato do Ludakis Ele marcou comigo pra gente Comer um camarão e sumiu Vou tá passando, pô Foi Vou tá passando o telefone dele Pra você depois, ô Palão Três Pernas Vocês vão comer um camarão juntos? Você é doido Lá ele Epa Porta a mula Ei, Ludakis Esse Ludakis, rapaz Os gringos tem menos medo Que os brazuca Verdade, cara É, rapaz Ontem, cara Ontem a gringa passou correndo Do meu lado Sozinha Mó disposição Passa Deu caramba, velho Ali já virou futebol O cara mesmo passou correndo sozinha Devia estar indo lá pro lado do Flamengo Lá correndo Olhei pra cara dela Falei, opa Disposição, hein Na cara dá pra ver que é gringa, né Aí é a hora que acontece os carros, né, mano Os caras conseguem identificar Mas também não tinha nada A única coisa que ela tava Era o boné na cabeça Nem fone ela tava no ouvido Fez certo, né Salve, Hernando Caralhoca, inscrito novo Indireto de Ribeirão Preto São Paulo Tamo junto Danilo Leone Valeu, Danilo Seja bem-vindo Nosso canal aí, meu parceiro Vamos subir ali Até a loiva chegar aqui, cara É, tem polícia Aqui sempre tem polícia, cara Igual eu falei pra vocês Aqui se vir aqui E não tiver polícia, mano Nem mexe Mas sempre tem, cara Sempre tem uns polícia aqui Vamos subir aqui Eu vou lá na pedra do arcoador Pra vocês verem lá Como é que é Isso aí, ó Não tão aplaudindo Tão perdendo Quando perde criança Aqui no Rio também A galera costuma fazer isso aí Cara, hoje tá lotado isso aqui, mano Isso aqui não costuma Tá desse jeito Meio de semana, não, cara Muita gente, mano Eu fui no Morro do Chapéu Mangueira Em sábado Deixei de lindos lá em cima Igual no Vidigão Em Rocinha É mesmo, Paulo Cara, o único que eu fui É... A favela que eu fui Foi em Jacaré E Vila do João E umas duas Outras aí Que eu não quero falar Cara, olha que vista, mano Será que o Morro Dois Irmãos vai... Cara, no sax No sax não, né No trompete ali Olha que vista, galera Curti a musiquinha agora aí Não sei se eu vou tomar direito Autoral não, né Mas a fazer o que? Não tem outro jeito? É mesmo o RJ tem alert? Caraca, três helicópteros Do bombeiro, mano Caraca Uma galera já fica Pira aqui, né Vendo o resgate, né Isso aí é o que mais tem aqui, mano O barco Gringo com o chapéu de caçador Do Gilmanji É o que mais tem É isso aí De quando não vem com colete Tem uns que vem com os coletes Eu acho que eles devem achar Que vai pro meio da selva, né Só pode Tem uns que anda com colete E o chapéuzinho do Gilmanji Olha o espia só aí Galera, ó O nosso amigo também Maurício, galera É parceirão nosso aí Do canal lá de Curitiba Tá começando a fazer live lá Já fez, acho que Os testes da live dele Já vai começar a trazer Um conteúdo diferenciado Pra vocês, né Galera que quer Que quer conhecer Curitiba A galera cola aí No canal do nosso amigo aí, ó É o espia só aí, ó CWB, ó Tá aí, ó Olha que vista linda, cara Que isso, mano Valeu, valeu, valeu Maurício Tamo junto, cara Tem que me mandar o link, Maurício Pra me pedir os moderadores aí, cara Pra colocar aqui, galera É, Clodaldo, isso é verdade, cara Não, na verdade É porque eu acho que eu não tenho Nem consciência, né, mano Mexinho, hein Cada um, rapaz Ele vê os artistas tudo, rapaz Ai, ai, ai Pena que no Leblon Não tem os arranha-céu Igual o Banejado Cara, eu acho que não é ruim não, velho Sabe por quê, mano? Senão a gente ia ter que fazer Igual lá Puxar a praia todinha pra frente Porque ia ter sombra Né, o sol não ia bater em cima Ia ter que puxar a praia Porque só um certo horário Que você ia conseguir Né, ver ali a Então eu acredito que isso daqui Foi um pouco Foi um, né Foi inteligente da parte De quem fez isso daí De proibir esses arranha-céu Porque, pô Mano, esse metro quadrado aqui É o metro quadrado mais caro do mundo, né Um, dois, né Não vou falar que é o Mas é um, dois metros quadrados Mais caro do mundo Então, você acha que os caras Não tem condição de fazer arranha-céu? Ainda mais aqui no Rio, né, cara Que o dinheiro aqui brota, mano Do chão Que igual eu sempre falo O cara que quiser trabalhar E fazer as coisas Pegar, né Pega uma caixinha de bala E sai na rua pra vender O cara vende tudo Chega no final do dia Tá com o dinheiro no bolso Né, já fez o deles Na verdade, são proibidos de mexer com os gringos Nesses muros na zona sul Porque eles trazem dinheiro pra local O movimento, a economia A rapaziada não quer Que atrasem eles É isso mesmo, Paulo Falou tudo aí Você apagou aí Mas tá certo É isso aí mesmo É isso mesmo, pô Vai mexer com quem traz o dinheiro Tá parado Você pode ver Olha só Youtuber gringo Que vem Faz live Já teve mais um que fez live Dentro da favela lá Pô Fizeram ele passar maior apeto lá Falando que não podia filmar Eu nem lembro Alguém que sei lá Com certeza tem alguém Que já viu isso, né, velho Viu essa parada Que aconteceu aí Sou trailers exclusivos Mandou 5 reais Boa tarde, amigo carioca Mais um malajou Ô, só trailers Um abraço aí, meu parceiro Tamo junto, cara Forte abraço aí, meu amigão Até esqueci de falar Desse amigo nosso aí, cara Ele até mandou Valeu pela ajuda aí Pela força aí, velho Muito obrigado aí Né, galera também, né, velho Até Amigão meu aí Também aí Que a gente troca ideia Sempre aí Né, no Instagram Né, o só trailers exclusivos Exclusivos, tá Só trailers exclusivos A galera segue, né Se inscreve lá no canal Do nosso amigo, tá Tá também na correria aí Tentando levantar o canal dele Canal maneiro Os conteúdos top Galera quiser conhecer É só colocar lá Só trailers exclusivos Tá Tá quente mesmo Rapaz, cadê a mulher, Jesus? Loiva, cadê você, loiva? Cadê você, minha filha? É, o pôr do sol aqui Vai, acho que vai ficar maneiro, hein Mas isso mesmo Os gringos trazem Euro e dólar É, é, cara Tem que Não pode ser burro o suficiente De, né Espantar esse pessoal daqui, né Essa galera aqui Às vezes faz assaltos De rua Que rouba esse pessoal, velho Se filmar a cara desses caras E jogar na imprensa E alguém do local Onde mora o cara Vê Irmão, ele não faz nunca mais Tô te falando Porque eu sei como é que é O negócio é desse jeito mesmo Deixa eu ver aqui, ó Salve, salve, Renan Suabem vai tomar uma hoje Lá no Com o ator Com o ator Abem Quem é o ator? Quem é o ator? É, rapaz Eu não entendo isso, né Clodoaldo Eu não entendo não Tá virando meio que Uma rixazinha boba, né Cara Uma rixa muito besta, cara Eu tava até conversando Com meus moderadores Esses dias aí Muita gente entra Às vezes Que fala Nesses dias mesmo No carnaval O pessoal falando das mulheres Falando umas coisas Entendeu Absurda É igual eu já falei O pessoal fica achando Que a internet é terra sem lei Não fica conversando fiado Se a gente tirar um print seu Do seu nick Que você tá conversando fiado aqui Falando mal de mulher Falando de coisa aqui Que não deve falar E a gente botar isso daqui Pra frente Irmão Você vai ser achado, cara Não vem achando Porque ainda você não foi Porque ainda não fizeram isso Mas se algum dia For alguma coisa Que ofende Pesado mesmo A dignidade das mulheres daqui Até das outras pessoas De homens também Eu não vou deixar passar barato não, galera Não vou deixar passar barato não Porque isso daí A gente tem que haver respeito Em todos os lugares O pessoal fala Ah, lugar bonito é Mulher bonita em Santa Catarina Que isso aqui Balneário E aí é só mulher Não sei o que Não vou nem falar a palavra Cara, ridículo Ridículo Ficou fazendo essas comparações Pra mim, mano Todos os lugares são bonitos Balneário Isso é lindo demais Não conheço Mas vou ainda lá Pra conhecer Acho top demais Conheço Tem amigos lá O Jack, né BC10 Faz o canal dele lá Que eu tenho parceria com ele O cara é super gente boa Humilde pra caramba Né Acho lindo São belezas diferentes Não adianta a gente olhar aqui E falar Ah, aqui é um de um jeito E lá é de outro Claro, claro que vai ser Nunca Rio de Janeiro vai ser balneário E nunca balneário vai ser Rio de Janeiro Não adianta a gente tentar Ficar fazendo essa comparação Entendeu? Pra mim Eu apoio Eu acho legal tudo Entendeu? Acho bonito O negócio eu acho É Peraí, peraí A gente vai ter que ir pra lá Deixa eu ver aqui, galera Você não quer ir lá da pedra? Não Tá louco Lá em cima? É ruim Galera, vou fazer o esquema aqui agora Do drone aqui, galera Vou subir com o drone aqui agora Vou fazer a live pelo drone Deixa eu ver se eu consigo aqui Deixa eu ficar num lugar aqui mais tranquilo Que o sol não me atrapalhe Vamos ficar aqui É o vibe carioca Tava brabo O corpo tava lá Marcelo mandou 5 reais Peraí E aí, Vilumdó Carioca? Contentão por estar aqui Mano Você sempre manda bem nos streams Dá um salve pra minha esposa Priscila de Petrópolis RJ Minha princesa Rio de Janeiro Lindo demais Ô Priscila Forte abraço aí, Priscila Muito obrigado por estar assistindo o nosso conteúdo aí Valeu, meu amigão Deus abençoe pela força e pela moral Que bom que vocês estão gostando do conteúdo Galera, peraí Peraí Só aguenta um pouquinho que eu vou subir o drone agora A gente vai fazer a live pelo drone agora Vamos lá Vamos lá Jesus amado ajuda nós Ora aí, galera Pra nós fazer esse conteúdo maneiro pra vocês Meu Deus do céu E o nervoso Tô nervoso Tô nervoso, hein Toma aqui Segura aqui É isso aqui? É, segura Só segura Segura aí É isso aí Isso aí que é isso aí mesmo Peraí Segura aqui Deixa eu colocar aqui Peraí que eu vou fazer os negócios aqui Eu não vou fechar a live agora Até pra vocês não ficar aí Nessa aí a galera toda Fica aí Que eu vou desconectar aqui E já conecto na outra aqui já Peraí Só um minutinho Agora eu não tô vendo Cadê o celular? Tá com você? Tá com você? Beleza Você desligou ele? Porque senão ele bloqueia os outros aí Não desliga não Só apaga a tela Senão ele bloqueia o pessoal aí Apagou a tela? Tá apagado Tá apagado Tá apagado Peraí, gente Vamos lá Vamos fazer a live agora Agora vai ficar bonito Que esse sol assim Do jeito que tá Vai ser muito top Peraí Tenta segurar aí Deixa eu pegar aqui O celularzinho aqui Ih, carambola Peraí Deixa eu tentar enxugar A tela dentro Deixa eu tirar aqui Segura Ô, fungação Rapaz Eu tô fazendo a live toda É funga, funga Funga, funga, funga Não, calma aí Não bota dentro não O que você vai botar aí dentro? A capa Ah, bem Achei que você ia colocar Vai Opa Vai Calma aí Ih, rapaz Fiz caquinha aqui Ó, peraí Deixa eu abrir aqui agora Deixa eu deixar tudo no esquema aqui Só pra Vamos ver, né galera É um teste, hein galera Eu já fiz outros testes aí Mas em live mesmo É a primeira vez que eu tô fazendo Então Espero que vocês entendam aí Segura aqui Segura Segura direitinho Pra não deixar cair Vou colocar aqui dentro Calma aí Calma aí Que essa aqui é minha Tá bem Vai se fudir Garota Jesus Nervosa Menina brava A criança aí Galera Pronto Peraí, amor Tem que ficar na frente Se não alguém vem Pisa em cima, hein Peraí Deixa eu ver aqui Ué, apagou a tela Não, mais tarde atualiza Agora eu não vou atualizar Ué, ligou Peraí, deixa ele só Deixa eu fazer a conexão aqui agora Peraí, galera Deixa eu Só um minutinho aí Ficar bem na frente mesmo Se não pisa em cima, cara Ó, vou desconectar rapidinho Tá Deixa só ele fazer aqui A conexão aqui Do satélite aqui Nossa Vou ter que vir pra cá Peraí Se não ele vai Home point updated Peraí Ele tá pegando o satélite aqui Boa Já pegou o satélite suficiente Galera Vou desligar a câmera E vou conectar no drone Só um minuto agora, hein Só um minutinho Fica na live aí Que não vai Vou voltar com o drone aqui agora Só um minuto Vou desligar aqui agora Vê se iniciou a live aí Vê se voltou a live Dá uma olhada aí Take off Tá no drone já? Peraí, deixa eu Vou ter que baixar o som aqui, cara Senão ele vai ficar Home point updated Calma aí Deixa eu só fazer o seguinte aqui Galera Peraí Deixa eu só desligar aqui agora A questão do Logo agora que eu subo Já vem o helicóptero Deixa eu baixar um pouquinho Cadê o helicóptero? Ah, tá ali Tchau 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 E a qualidade aí Tá boa a qualidade? Tá boa? Tá 1080? Coloca 1080 pra gente ver Top, que legal, hein? Valeu, parceiro Cigadão A conexão tá de boa aqui, hein? É o qual do controle aqui, ó Travou o total? Travou o total Tô 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 Tchau. 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 Maicon mandou 5 reais. Top Irmão, parabéns pelo empenho. Valeu, meu parceiro. Deus abençoe. Muito obrigado pela força, cara. A pedra do arcoador aqui é onde a galera... Cara, eu não estou entendendo a questão do sinal. Sinal que não está legal. Vou comprar com esse roteador na mão aqui. O que vocês estão achando aí, galera? Estão gostando, cara? Pô, muito top, né? Só questão da estabilidade, né? Da live que não... Muito bom. Que eu já não sou asas por meu coração Valeu, Maurício. Valeu, meu parceiro. Só não dá pra ir muito longe, porque eu não sei... A conexão do aparelho, da internet, ela fica com o meu roteador aqui, né? Eu conecto pelo celular. Só que ela... Parece que o drone, ele perde um pouco de conexão, né? Vamos tentar mais lá pra frente, de novo? Vamos ver até onde ele vai. Deixa eu andando um pouquinho pra frente... Porque a conexão fica melhor. Ô, loiva! Levanta a mochilinha aí, não deixa ela esfregando no chão, não. Senão ela vai... Aí, olha aí, cheio de areia agora. Ai, meu Deus. Tem um helicóptero ali, cara. Deixa eu abaixar aqui. Eu tô em 50 metros. Deixa eu abaixar pra 40 aqui, galera. Como é que tá aí? A conexão? Tá de boa? Baixei pra 30. Possível que ele vai bater em mim ali, né? Sim. É muito helipóptero, esse que é o problema. Vamos subir agora pra não pegar a conexão do aparelho. O sinal melhora na hora. Quando sobe ele... O Paulo já tinha falado isso comigo. Foi, Ana, sobe ele. Quando o sinal ficar ruim, você sobe. Aí, ó. Mais pra frente tem que trocar esse controle, cara. Comprar o controle que é o próprio dele. Nossa, tem que colocar ele no modo... No modo não perturbe. É muita notificação aqui. Deixa eu tirar a bateria do meu celular. Como é que tá? Meu Deus. O que, Lopes? Meu Deus, o quê? Essa lua é demais, cara. Tá, não. Eu queria ir mais pra frente, só que deu uma desconexão. Filho do carioca mandou cinco reais. Meu pai é o melhor no show na live hoje. Que orgulho. Não tem imagem melhor. Falta só pagar a pensão no dia certo que ganha nota mil. Parabéns, meu velho. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho. Papai vai mandar a pensão ir no dia certo aí. Agora as coisas vão melhorar. Tem fé em Deus. Cara, e aguenta muito tempo essa bateria. Essa é a plus que eu tô usando, né? Essa aqui, ela aguenta até mais aí. Olha, o helicóptero vindo igual uma bala aí. Deixa eu descer, deixa eu descer. Esse é o inimigo do drone. Os helicópteros e as aves. Cara, muito maneiro. Deixa eu ver aqui os comentários aí. Eu não consigo ler os comentários. Eu vou ter que arrumar um outro esquema pra colocar no controle. Cara, tá bonito, hein, galera. Que massa, hein, velho. Que legal, velho. A barra fica pro outro lado lá. Atrás ali do morro dos dois irmãos ali. Vamos virar ali pro lado de Copa. Já filmamos muito aqui. Vamos virar pro lado de Copa acabar. Subir ele mais aqui. Virar ele. Calma aí, deixa eu virar pra lá. Agora o sol tá indo. Tô nem vendo ele. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Boa. Fica ruim de fazer o conteúdo por causa da questão dos helicópteros, cara. Eu queria subir ele, só que eu fui com medo de subir. E vi um doidão desse levar o drone com o helicóptero e tudo. Aí, ó, Copa Cabana, galera. Ali já é Copa, ó. Deixa eu subir ele um pouco. Aí, Copa Cabana, galera. Ali já é Copa. Deixa eu andar um pouquinho pra frente aqui. Só pra pegar a conexão do controle. Copa Cabana aí, ó. O copo na minha reta, cara. 100 metros, se eu baixar. Tô muito alto. 90 metros, tá de boa. Aí, aqui a gente tem o Leblon aí, ó. Ipanema aqui, né? Arpoador, Leblon. Deixa eu baixar mais. Aí, ó. Arpoador, Ipanema. Leblon. Morro dois irmãos. E aqui é a direita. Ele foi embora. Vamos subir, galera. Não foi, não. Oxa vida, cara. Que perturbação desse helicóptero, cara. Vai embora, meu filho. Também quero voar, pô. Eu não sei se ele, no radar deles, apresenta, né? Sinal da transmissão. Sinal fraco. Dá interferência, ó. Quando o helicóptero chega perto da gente, olha como que ele dá uma interferência sinistra. Dá nem pra ver o drone. Tava 100 metros de altura aqui, cara. E aqui, galera, fica Copacabana aí, ó. Descuro mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Não vou ir mais pra frente, porque ali é a base, né? Do exército aí, né? É o forte de Copacabana. Pode ser que... Dá algum problema. Olha o Cristo lá, ó. Chama-nos um. Tá bom. O que é isso? Tá bom. O que é isso? Não é? O que é isso? Olha que imagem linda, cara Linda, 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 olha Galera, muito legal, hein? Gostei demais, cara Achei muito show Só a questão da conexão aqui Fica meio instável, né, cara? Não sei como é que tá pra vocês aí Eu vou ter que ver depois Como que ficou, realmente Vou tá descendo aqui o drone agora, galera Tá com 25% só de bateria Então eu não quero forçar a bateria dele, né? Até porque, né? Foi com muito custo que a gente conseguiu Comprar isso daqui, cara Eu não quero Cadê? Eu nem tô vendo ele ainda, cara Aqui, ele aqui, ó Já achei ele Vem, neném, vem Vem, vem, no papai Vem, no papai Vem Vem Tô aprendendo a mexer, tá, galera? Vocês têm me desculpa aí Eu sei que tem uma galera aí Que já mexe com drone já Ela fala Esse cara é muito ruim Pelo amor de Deus Ô bicho ruim Aí eu aqui, ó Um tchauzinho pra vocês aí, ó Tchauzinho pra você Tchauzinho pra vocês Tchauzinho pra vocês Desenvolvimento Agora abriu tudo, 19% de bateria, segura aqui pra mim, adianta aí, segura aqui, deixa eu fazer a conexão agora na câmera pra gente voltar pra câmera aqui agora, só segura ele assim ó, isso, só segurar aqui agora, não sei se eu desligar aqui já vai desconectar, pera aí, como é que tá aí, a galera tá todo aí ainda? Pera aí galera, então vou fazer o seguinte, vou desligar aqui, a gente já fez o nosso voozinho aí, o voo experimental, acho que foi legal, a galera gostou, espero aliás que vocês tenham gostado, eu já tô falando que vocês gostaram, nem sei, vou fazer a conexão de novo aqui com a câmera, vamos voltar a nossa live normal, foi? É, vamos filmar o pôr do sol aqui agora, a gente vai subir na pedra do apoador ali, vou ligar a camerazinha aqui, a gente vai continuar a nossa live, igual eu tinha prometido pra vocês aí, a gente ia continuar o nosso conteúdo aí, só um minutinho aqui agora, só um minuto galera, que agora vou fazer a conexão na câmera de novo, tá? Então vai ficar carregando aí, só um minutinho, pera aí. Voltamos, voltamos aqui agora com a nossa câmera terrestre agora, pega aí agora as paradinhas aqui, deixa eu guardar, segura aí. Segura aqui o controle, voltamos aí galera, agora vamos ver o pôr do sol ali, essa musiquinha foi top, a musiquinha até ajudou a gente aí, o nosso conteúdo, ficou show de bola. Cara, gostei pra caramba, só o controle né, que infelizmente foi o que deu pra comprar né cara, não é o controle recomendado pra ele né cara, porque o controle recomendado dele é um que tem tela, tem umas anteninhas e aí a gente consegue ir mais longe, só que tá bom, por enquanto né, a gente tá começando aí agora e tal. Pega aí aquele plásticozinho, não, o plástico na outra aí, aquele plástico que coloca nele, peraí, você não vai subir lá em cima não comigo, por quê? Tá com medo? Calma aí, calma aí, calma aí. Você vai se cansar só de subir ali? Tem que ser rápido que o sol tá quase. Eighth, chocan. Pera aí, não, isso aqui não é aqui não. E aqui. E agora já era, depois eu tiro essa bateria dele daqui. Cadê o controle? Meusão, moçã. Pronto, só fechar. Me dá aí o outro celular aí. Menininho. É, tá aqui, não? Peraí, o outro também, que nesse caso ele desconectar aqui. Deixa eu ir lá. Vamos lá, galera. Olha isso, galera. O pôr do sol aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês ali a galera. O Claudinho, o pôr do sol. Deixa eu voltar aqui. Cara, muito top, hein? Que maneiro, mano. Só a conexão fica um pouco meio instável, mas eu vou testar agora. Eu vi que tem algumas coisas, uns ajustes que a gente tem que fazer. Mas são coisas bobas, né? Que a gente tem que fazer. Então a gente vai se adequando aí. Que a gente precisa se adequar aí com o tempo. Vamos desconectar aqui. Olha aí, galera. Todo mundo já nos postos aí, ó. Coca-Cola. Cerveja, cerveja. Cara, muito lindo. Deixa eu virar pro lado do sol lá pra gente curtir esse final. Nossa. Faz umas garrafas viradas. Corona, Corona, Corona. Corona, Rainer aqui, Rainer aqui. Grava, cerveja, Rainer. Isso aí, senhor. Tem que cuidar dele. É muito sensível. Vocês não têm noção. É muito sensível, cara. O que coisinha da B.O. Olha isso, galera. Que eu tô falando com vocês, ó. Daqui a pouco eu vou começar aqui, ó. Vou esperar pra gente curtir isso aí que eu falei com vocês, ó. Que a galera aplaudindo o pôr do sol aqui, ó. Hoje vai ser especialmente a live aqui. Moísa, é mesmo? Sol de Minas eu gosto de aplaudir também. Cara, o sol é lindo, né? Em qualquer lugar, né? Do mundo. Só é muito lindo. Aqui, olha só. Deus é tão bom que abriu até o morro ali. O morro, dois irmãos abriu ali, né? Tava tudo tapado. A Pedra da Gávea, né? Tava também. Então agora tá essa vista linda, velho. Vou esperar. Eu quero, galera, espera que vocês vão ver. Eu tô te falando sério. É muito lindo isso que eu tô falando com vocês aqui. Quem nunca curtiu, né? Esse... O pessoal aplaudindo o pôr do sol aqui. Fiquem aí com a gente que vocês vão gostar muito, cara. É, vou documentar. Vamos embora, PH. Vamos colocar aqui. Olha o tanto de gente. Só pra vocês terem noção aqui. Só pra vocês terem noção. O tanto de gente que tá vindo. E tá vindo mais, ó. Só vem gente. Só tá vindo. Só tá vindo, mano. Tem cachorro. Tem tudo aqui, ó. Tem um sereio ali, uma sereia. Tem de tudo, né não? Tem de tudo. Aqui no Arpex tem de tudo. O vendedor aqui é mangueirense, hein? Isso é da mangueira. É. Tá isso aí, pô. O Raul, valeu, Raul. Eu também, velho. Eu curto muito, mano. Vocês não têm noção o tanto que eu gosto de estar fazendo isso daqui. Ainda mais com pessoas maravilhosas como vocês aí, cara. Que faz essa vibe aí da nossa live ser top de linha, entendeu? Olha lá, que nem desesperado esse maluco aí, ó. Isso aqui é, pô, excepcional, cara. Tá ligado a visão dele, né? Deixa eu passar aqui pra você passar ali, meu parceiro. Então, cara, fica muito maneiro. Então fica uma vibe muito legal, tá ligado? Eu acho isso aqui, pô, pra mim é uma terapia, mano. Vibe boa, isso aí, cara. Descredito pelo Inmars. Marcos Curitiba. Ô, Marcos, valeu, Marcos. Tamo junto, irmão. Renan, parabéns, nota mil, hein? Valeu, Júlio César. Que bom que vocês estão gostando, cara. Cadê? O sol tá indo e ninguém tá aplaudindo. Tô esperando. Começa a bater a mão aqui, que aí tem todo mundo. É isso aí, cara. Você tá esperando mesmo, mas é isso. Eu acho que já tá, já, cara. Já é o horário, já mesmo aqui. Acho que é esse horário mesmo. Deixa eu tirar esse óculos da minha cabeça aqui, porque eu já tô ficando louco, já. Cara, e eu curto muito. Você não tem noção, cara. Isso é uma terapia pra mim, velho. E o bom que, tipo, também a galera tá gostando, né, velho? A galera tá curtindo. Deixa eu pegar a vista aqui, que eu tô filmando. A câmera tá totalmente de lado. Eu tô achando que eu tô filmando. Aí, ó. Aqui que eu quero mostrar pra vocês. Isso aí, ó. Esse final aí, ó. Carlos Eduardo, tô virando seu fã. Cara, que bom, velho. Que bom que vocês tão gostando, mano. Que bom que vocês tão gostando. Agora eu falei com vocês, né, mano? Eu sou um mero, né, cameraman aqui, né? Um repórter cinematográfico aqui, né? Tem gente aí que se morde, né? Eu falo que eu sou jornalista, a galera fica revoltada. Mas o conteúdo que eu faço, cara, querendo ou não, é um conteúdo jornalístico, né? Um conteúdo voltado, né? Um conteúdo jornalístico voltado pro turismo, né? Pode ficar nervoso, pode ficar bravo, mas ainda bem que tem órgãos que reconhecem isso, né? Que a gente faz. Olha isso, cara. Cerveja, cerveja. Água, água, água. Maravilhão. Rane com corona, cerveja. É, Martins. Não, esse aqui, olha aí, cara. Olha só a plateia. Esse aqui é todo mundo esperando, ó. Peraí, aqui onde eu moro as pessoas não valorizam isso, nem param para ver pela correria. É, às vezes é a questão da cidade, né, cara? Também é onde eu moro lá no Espírito Santo, onde eu nasci, né? No Espírito Santo, o pessoal não dá valor nada disso. Lá tem o Morro do Moreno, se eu não me engano, é isso mesmo, Morro do Moreno. Pô, lugar, uma vibe sinistra, viu? Cai brilho. Vem ali a Vitória todinha, Vila Velha, quase toda. E é um lugar onde a galera poderia fazer isso e a galera não faz, né? Cara, isso é cultura, é igual eu falo, cada estado tem uma cultura totalmente diferente. Por isso que eu falo, antes da gente viajar pra fora do país, dá um rolê no nosso país pra gente conhecer. Porque são várias culturas muito diferentes. Então você vai pra cada lugar que você vai, você curte uma vibe diferente. Então aí é aquela... É, que sempre eu falo isso aí pra galera, né, já... Olha isso. Cara, muito lindo, mano. Dá vontade nem de sair daqui, velho. Muito bonito mesmo. Olha só isso aqui, só olha isso aqui. Só pra vocês terem noção do que eu tô falando. Eu não vou nem subir, galera, porque lá em cima deve estar entupido. Já não deve nem estar pra subir mais. Galera, quem tá chegando agora, já deixa o likezão aí. Beleza? Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, dá aquela moralzácia aí. Estamos com 900 likes já, velho. Valeu pela força aí, galera. Muito obrigado pela moral aí do like. Beleza? Deus abençoe aí pela força aí. Galera que tá ajudando aí no fix. Galera que tá ajudando aí no likezão, compartilhando. Muito obrigado mesmo, tá, galera? E a galera que entende o nosso trabalho também, cara. Quero agradecer muito, tá? Agradecer muito pra quem reconhece o nosso trabalho, né? Que tem uns aí que vem, conversa aí, fala umas coisas aí, querendo ofender a gente. Só que pra essa galera aí, velho, não adianta achar que vai ofender, não. Porque eu sei muito bem, né, do trabalho que a gente tá fazendo aqui. Espero que daqui uns dias, né, a gente vai ser reconhecido pelo Estado. Tenho fé em Deus que isso vai chegar, vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Aí eu quero ver o que essa galera vai falar. Mas pra galera que curte o meu trabalho, velho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração, velho. Pô, vocês são, cara, nota mil, mano. Não tem nem, assim, como agradecer vocês, né? Espero um dia ter como agradecer todos vocês aí. Retribuir todo esse carinho aí, essa moral, essa ajuda que vocês estão dando pro canal aí, cara. Biel, Biel, Biel é brabo. De Curitiba que falou. Hoje foi as lives das lives. Isso aí, Dudu. É isso mesmo, Dudu. Foi as lives das lives. Hoje foi sensacional, cara. E é, então, é isso que eu fico, assim, eu fico de bobeira. Né, uma coisa, né, eu nem queria abrir live hoje. Né, eu falei, eu nem vou abrir não. Mas aí, do nada, deu aquele negócio. Minha mulher falou, vamos lá em tal lugar, vamos. Aí eu falei, cara, vou abrir. Aí, olha só o conteúdo, né, que o Rio de Janeiro traz pra gente aí, do nada, cara. Fala igual o nosso amigo, igual o, como é que é, o do Neida, né? Igual o do Neida. Do Neida, a gente traz, entrega um conteúdo desse pra gente aí, que a gente fica de boca aberta aí, cara. A gente não sabe como que... Olha isso, que lindo, cara. Eu tenho certeza que o Estado vai chegar até a sua live, um sucesso total. Com certeza, cara, com certeza. Gente, a gente segurou hoje 700 pessoas na live aí, já tava com 700 e poucas pessoas na live. Cara, mano, você acha que não tem gente grande vendo a gente aí? Isso é questão de tempo, né, questão de tempo pra ser reconhecido aí, né? E a gente aí, igual eu falei com vocês aqui, eu mostro a realidade do Rio de Janeiro mesmo, cara. Sem maquiar nada, sem fingir que é isso, que é bonitinho, que isso aqui é fake. Eu falo tudo, cara. Até porque, né, eu não, igual eu falo com vocês, eu não sou carioca. Eu moro aqui tem oito anos, tenho um carinho enorme pelo Rio de Janeiro. Me considero carioca de coração. Mas, né, eu, eu, né, tipo, acho que eu não vou falar que eu sou, né, o melhor de todos pra falar isso. Mas eu sou uma parte legal pra estar falando sobre o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não sou, né, o carioca nato que vai estar ali, às vezes, querendo passar, né, a mão em cima e tal. Não, uma coisa que eu não aceito é ficar falando o tempo todo que isso é ruim, que isso é aquilo é isso. Que a gente sabe muito bem, igual eu já falei lá no início da live. Todo mundo conhece o Rio de Janeiro, não tem criança que vê na live. Não tem criança vendo a live, entendeu? Gente, todo mundo conhece, todo mundo sabe muito bem como que é. Então, assim, é a realidade, mano. Sempre vou mostrar a realidade pra vocês. Através do meu canal aqui, vocês vão ver a realidade do Rio de Janeiro, nua e crua. Sem maquiagem, sem nada. Vou marcar a territória. Oi, Corona Hark, Brama, cerveja. Que live maravilhosa, hein, amo o Rio e esse pôr do sol. Vou morar aí só pra fazer isso todos os dias. Até o final da minha vida. É, aqui é lindo demais, cara. Muito top mesmo. Isso aqui a gente tem que dar uma... O pessoal tem que apreciar mesmo, olha lá. Já tá chegando, hein. Os rios do Cadeuco estão sendo um belo quadro. Nossa, imagina, PH. Que massa. Eu já imaginei isso, já, mano. Já imaginei isso. Ter um horário só pra gente ali. Uma horinha, cara. Uma horinha já dava pra mostrar muita coisa. Nossa, uma hora só. Poxa, ia ser muito show. E eu tenho certeza que muita gente ia gostar, cara. Ainda mais em TV aberta, imagina. TV aberta e tipo de conteúdo desse ao vivo, assim, eu mostrando tudo, né. Mostrando tudo aqui do Rio, cara. Imagina o aparato, né, que a gente ia ter, né. De... 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 Olha, olha só, galera. Olha isso. Não vou nem tirar mais, não. Agora eu não vou virar mais, não. Vou deixar aqui, ó. Não, claro, Marcos. Eu não tento. É igual a questão do drone. Igual a questão do drone. Eu podia chegar pra vocês e falar assim, ó. Um inscrito me deu o drone. Quem que ia falar que não deu? Eu podia falar isso. Eu não minto. Eu não vou mentir pra vocês, cara. Foi com o dinheiro que vocês ajudaram aí na virada do ano. A galera ajudou pra caramba. Quem acompanha viu aí que a galera ajudou muito. Eu juntei com o dinheirinho que eu tinha um gimbal. Vendi meu gimbal, que era o Osmo 6, que eu tinha da DJI. Não tava lá parado. Josimar Damião mandou 10 reais. Valeu, Josimar. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe, cara. Valeu pela força, irmão. Entendeu? Então eu não preciso, não vou. Eu não gosto de mentir. Eu já falei pra vocês, eu não vou mentir. No meu canal, velho, a gente vai ter a maior transparência possível, velho. Porque foi muito difícil eu conseguir isso. E por causa de mentira eu posso perder tudo, entendeu? Por causa de uma bobeira eu posso perder tudo isso que eu consegui aqui hoje. Então eu não vou. Eu tento ser o mais verdadeiro possível. Entendeu? Com vocês, galera. Tento fazer o máximo possível pra mim, entendeu? Ter a credibilidade de todos vocês aí. Porque credibilidade, a gente ganha, é muito difícil de ganhar. E muito fácil de perder. Entendeu? Não uso a TV aberta, mas não. Quando você chegar a um milhão, não esquece de nós que estamos aqui com o seu canal dramático. Claro que não, cara. Mano, você... Cara, eu já passo na rua hoje, a galera já me conhece e tal. Muita gente já fala... Olha só, gente, que lindo. Muita gente já fala comigo, pá, troca ideia. Já podia estar com a cabeça lá em cima, né? Mas não, cara. Nunca. Mano, humildade, velho. É uma coisa que... É uma coisa que eu nunca vou deixar de ter. E vocês podem ter certeza disso. Vocês vão ver. Isso aí. O dia que o canal tiver um milhão, vai demorar muito, né? Isso vai demorar muito, né? A gente tá longe demais disso. Vocês podem ter certeza. Pode ter certeza que... Vocês vão ver aí. Se é humildade, ninguém chega a lugar nenhum, pá. Você tem que ser humilde. Tem que ter humildade. Acima de tudo. Humildade, respeito, né, cara? Sempre tem que ter tudo isso daí pra você conseguir chegar no seu objetivo. Muitas vezes a pessoa chega na humildade, mas quando chega lá em cima, aí acaba perdendo a humildade e aí desce de ponta. Dá um zoom. Ô, Silva, o problema é que eu tô com ela... Era pra eu ter pegado ela na mão mesmo. Deixa eu... Pera aí, galera. Não vai ter como responder vocês daqui. Vou deixar eu dar o zoom aí. Seria top mesmo. Calma aí. Eu não sei se vai ficar legal. Deixa eu tirar ela aqui da minha mochila. Pera aí. Só um minutinho. Ui. Aí, peguei ela na mão agora. Ela já tá com a bateria bem carregada. Não sei como é que vai ficar aí pra vocês aí, cara. Bora, Rainer, que lá tá o long neck, corona, cerveja, água, água, água. Vai, vai gelada, Rainer. Nossa, tá muito rápido. Eu botei pra mexer agora pra fazer vídeo assim. Ditão mandou cinco reais. Estou me sentindo no Rio de Janeiro. Carioca, você é dez. O melhor pra mostrar essa cidade maravilhosa. Valeu, Ditão. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela força aí, cara. Deus abençoe. Tamo junto. Agora eu vou deixar fixo aqui. Como que tá a imagem aí? Deixa eu ver aqui. Cara, paisagem de filme, hein. Pelo menos a minha câmera aqui tá aparecendo. Nossa, rapaz, tá lindo, hein. Ô, senhor, senhor, valeu aí pela dica aí do Zoom, cara. Olha isso. Gente do céu. Caraca, mano. Lindo demais. Cabo Frio. Valeu, José Carlos. Um abraço pra galera de Cabo Frio aí, ó. Marcando presença. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. O morro aqui, ó. Tira o print aí, galera. É o print. Ai, 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 ai. Continua. Nossa, quase que eu finalizei a live. Sem querer. Isso aí, galera. Aproveita e lança o print aí, ó. Valeu, Renan. Gente, é cada céu que tem aqui, né, de cor diferente. Eu e o Renan, no dia que a gente tava fazendo os testes do drone aqui, a gente conseguiu ver, tipo, umas seis ou sete variações de cor no céu em um local só, tá? Isso não é em vários locais, não. Em um local só. Umas sete variações de cores, assim, ó. Arlete que é boa pra fazer os cortes, né, Arlete? Arlete é boa pra... Arlete manda uns cortes aí. Aí, a galera começou a aplaudir, ó. Aí, você completou com chave de ouro, né, parceiro? Fechou com chave de ouro, pô. Aí, 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 aí. Aí foi, pô. Fechou com chave de ouro. Boa, galera. Foi. Vamos seguir agora. O sol se pôs. A galera aplaudiu. Vamos seguir a nossa caminhada, ó. Opa, aí. Dá um tchau aí pra galera aí, ó. Valeu, valeu. Se inscreve lá no canal, hein. Vlog do Carioca lá no YouTube, beleza? Tá ao vivo aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Boa, deixa eu passar na frente. Deixa eu passar na frente, mano. Olha aqui, ó. Me marca aí depois no Instagram, pra me postar no Instagram os conteúdos. Olha o tanto de gente, hein. A galera toda vem aqui, ó. Ainda tá vindo lá, ó. Você viu lá? Que isso, cara. Tá, pessoal, fecha com chave de ouro, não tô te falando. Sacorela, sacorela. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto